É o lance de piscose, yeah Ainda me vejo no meu quarto à noite Se existe uma linha entre os pensamentos Que essa linha não se quebre hoje A sensação é que o avião tá cada vez mais lento Se hoje for fim, eu vivi como se fosse o fim Como se fosse o último momento Se eu morrer hoje, só perdoar o sexo Quem quer voar como se fosse o vento Como se fosse o vento É o lance de piscose, yeah Ainda me vejo no meu quarto à noite Se existe uma linha entre os pensamentos Que essa linha não se quebre hoje A sensação é que o avião tá cada vez mais lento Se hoje for fim, eu vivi como se fosse o fim Como se fosse o último momento Se eu morrer hoje, só perdoar o sexo Mãe, eu voei como se fosse o vento Como se fosse o vento Fiquei tão alto Fui lá no alto Mais alto do que podia ir É que essas dores me fazem querer A menos elas não importam o preço Que pega pra mim Perdoa se eu tiver que sumir Talvez seja meu último dia aqui Escrevendo o futuro em melodias Se perde melodias Só me lembrou o fim Todas as estrelas caem Ou pode haver colisão Todos os sentidos estão Queimando numa combustão Queimando numa combustão Todos os dias se vai Pra noite chegar com a razão Pura as regras, muda o som O limpo deixa minha mente low Vai pra cair minha depressão Se hoje fosse minha última expiração Mesmo se o ar não chegar no pulmão Sorria, lembra que eu sorri E vivi como se fosse tão Simples viver sem ilusão Caindo das nuvens Um anjo, um réu Um universo em trama Viver, morrer, nascer Ciclo do céu É o lance de psicose Ainda me vejo no meu quarto à noite Se existe uma linha entre os pensamentos Que essa linha não se quebre hoje A sensação é que o avião tá cada vez mais lento Se hoje for fim eu vivi como se fosse o fim Como se fosse o último momento Maior rui como se fosse o fim Como se fosse o fim Se hoje for fim eu vivi como se fosse o fim É o lance do céu Se hoje for fim eu vivi como se fosse o fim E se hoje for fim eu vivi como se fosse o fim Eu vi que o avião tá cada vez mais lento Eu vi que o avião tá cada vez mais lento